Manhã na Rio. Manhã na Rio. Entrevista. Segundo o Inca, mais de 31 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer de pulmão em 2019. E de acordo com a instituição, os homens têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença. E agora para falar mais deste importante e sério assunto, converso com o oncologista, o doutor Elias Magalhães de Abreu. Doutor Elias, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, são números assustadores, né, doutor? E ainda segundo o Inca, os homens têm mais chances de desenvolver o câncer de pulmão em comparação às mulheres. E qual seria a explicação para isso, doutor? A explicação para isso, Cláudio, é que a população masculina fuma mais do que a população feminina. Então, naturalmente, como o cigarro é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, naturalmente a gente vê a doença sendo mais atingida em homens. Muito bem. Graças a Deus, há 11 anos completando agora em 2019, eu parei de fumar, né? Sem nenhum remédio, sem nenhuma simpatia, parei por conta própria. Isso aí é muito importante a gente estar sempre divulgando, porque como formador de opinião, né, a gente tem que passar esta informação também para os ouvintes. Então, você que é fumante, está ouvindo aí o doutor Elias. O fumo é um dos fatores preponderantes para o câncer de pulmão e ninguém escapa disso aí, né, doutor? Aliás, Cláudio, não só do câncer de pulmão, mas o cigarro, ele é responsável hoje por 30% das mortes por câncer e de tantas outras por morte de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame. Então, realmente, o cigarro é a principal causa evitável de morte hoje na sociedade. Então, se o cigarro fosse banido da sociedade, cerca de 30% a menos de pessoas morreriam pelo câncer, entendeu? E o câncer de pulmão, com certeza, é o principal deles, porque é o que mata mais o mundo, né, não é o mais frequente, né, a gente, o câncer de próstata, por exemplo, é mais frequente para o homem, o câncer de mama é mais frequente para a mulher, né, o câncer de pulmão seria aí, não seria o mais frequente, mas seria o que mata mais, porque é uma doença mais agressiva. Então, com certeza, acho que a mensagem que tem que ficar para a população é realmente da importância da prevenção dessa doença, no sentido de interromper mesmo o hábito de fumar. Muito bem. Doutor, além de cigarro, quais são os outros fatores de risco para o desenvolvimento desta enfermidade, hein? Olha, outros fatores muito relacionados também à aspiração de poluição, de elementos químicos, como, por exemplo, pessoas que trabalham na indústria, pessoas que trabalham mesmo inalando produtos químicos, seria outro fator de risco, mas de longe, de longe, isso é que 85% dos casos de câncer de pulmão são causados por cigarro, tá? Basicamente, a gente pode considerar o cigarro mesmo como o principal fator de risco disparado na frente da dor, mas a expressão da exposição ocupacional, né, no emprego também é um fator de risco. Agora, lhe pergunto, doutor Elias, o câncer, ele emite sinais e sintomas para o cidadão? Olha, depende do câncer. O câncer de pulmão, especificamente, Cláudio, ele é mais diagnosticado em fases avançadas, ele costuma ser uma doença silenciosa, no qual o paciente tem muito poucos sintomas, às vezes uma tosse, mas muitas vezes ele atribui essa tosse a uma alergia, ou alguma infecção, né, ou ao próprio hábito de fumar, entendeu? Então, é muito difícil diagnosticar um câncer de pulmão em estágios iniciais, sabe? Porque é realmente uma doença silenciosa. O que tem sido publicado na literatura médica nos últimos anos seria a realização de exames preventivos para se detectar o câncer de pulmão no início. Então, hoje, em alguns países, a gente já tem aí programas populacionais de prevenção do câncer de pulmão, no qual os pacientes realizam tomografia de tórax para tentar detectar essa doença no início, entendeu? Tem sido um programa bem sucedido, tem visto, a gente tem visto redução da mortalidade por câncer de pulmão nos países que adotaram a tomografia como método de prevenir câncer de pulmão, e quando você vai fazer esse exame preventivo, ele é indicado para pacientes que fumam muito, entendeu? Então, não é para todo paciente que está indicado fazer essa tomografia para prevenir câncer de pulmão, mas na população que fuma muito, esse exame pode aí nos ajudar a detectar o câncer no início e, assim, aumentar a chance de cura do paciente. Muito bem. Já que eu estou falando com o doutor Elias, oncologista, só como registro, faleceu ontem o cantor James Eagran, segundo as informações, que chega um câncer no cérebro. que também pode ter a ver com o cigarro também, né, doutor? Pode, pode sim, porque o câncer de cérebro, especificamente, na maioria das vezes, não nasce no cérebro. Às vezes, o tumor no cérebro, ele nasceu em outro local, ele surgiu em outro local e se espalhou para o cérebro. E o local, por que, de que parece, o local mais comum de tumores que dão metástases, né, que se elimina para o cérebro, é o câncer de pulmão, entendeu? O câncer de pulmão é realmente uma doença muito agressiva, uma doença que, no qual a população tem que ter uma orientação com como se prevenir, porque, realmente, a sociedade sofre muito com essa doença, sabe? E é realmente devastadora. Então, qualquer forma de se prevenir, eu acho que é válido e é muito útil para todos. Agora, doutor Elias, eu lhe pergunto, fumantes e ex-fumantes devem fazer o check-up regularmente dos pulmões e por quê? Sim, com certeza, pacientes que fumam ativamente, eles têm que ficar mais atentos a fazer esse check-up geral, né, da saúde, inclusive da parte cardiovascular, porque o cigarro afeta, também aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame e também dos pulmões, porque, como falei, a gente já tem hoje evidência que a tomografia pode ajudar a prevenir câncer de pulmão em pacientes que fumam. Os pacientes que não fumam variam, né? A partir de 40 anos, eu consideraria uma idade razoável para que ambos, né, todos fumantes e todos estão fumantes, comecem aí a realizar exames preventivos em geral, né? Dentre eles, considerar aí a prevenção específica do câncer de pulmão. Muito bem. Mas eu acho que o mais importante é, sem sombra de dúvidas, o mais importante que realizar qualquer exame é realmente a interrupção do hábito de fumar, seria a coisa mais importante. Por isso que eu friso novamente isso. Muito bem, doutor. Como eu já afirmei, o senhor há 11 anos eu não fumo, mas eu não fiz ainda, eu deveria fazer também. É bom, né? Quando eu estou me citando como exemplo, porque outros ouvintes também, com mais anos ou menos anos que pararam de fumar, de repente não se atentam para isso. É importante também, né, que eu faça, né, doutor? Sim, inclusive conversar com um médico a respeito da prevenção do câncer de próstata também, que é um câncer relativamente comum, a respeito da prevenção do câncer de intestino. São todas doenças preveníveis, entendeu? São todas doenças prevalentes na população. A gente, não são incomuns essas doenças. A gente vê com frequência e são doenças que podem ser prevenidas de alguma forma, que podem ajudar os pacientes a manter uma qualidade de vida normal com suas famílias e no trabalho, etc. Então, é fundamental mesmo, essa conscientização para a prevenção dessas doenças. Muito bem. Percebam que todas essas doenças podem também ser evitadas, como a alimentação saudável, a prática de exercícios, né, doutor Elias? E, é claro, largar o cigarro, né? Sim, com certeza. A prática de exercícios, a manutenção do peso adequado, o cair do experimentalismo, todas essas medidas são importantes, de uma forma geral, para prevenir o câncer. Muito bem. Conversei com o doutor Elias Mangalhães de Abreu, oncologista e membro do Instituto Mário Pena de Minas Gerais. O senhor gostaria de compartilhar um site ou mesmo um telefone? Doutor, fique à vontade. Olha, quem tiver mais curiosidade, pode acessar o site do Instituto Mário Pena.com.br e que terá mais informações sobre como prevenir o câncer. Ok, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos. Tá bom, doutor? Tá certo. Um bom dia a todos. Pro senhor também, bom trabalho aí. Sete horas e trinta e cinco minutos. E aí Obrigado.